BBC Lê O papel das escravas e concubinas no sangrento mundo da sucessão no Império Otomano Reportagem de Margarita Rodrigues, da BBC News Mundo, publicada pela BBC News Brasil, em 6 de agosto de 2023 Lida por Silvia Salek A imagem que você tem de um harem otomano pode mudar depois desta reportagem É que você talvez não saiba que passaram por ali algumas das mulheres mais poderosas da história Em mais de 600 anos de história otomana, quase todas as mães de sultões, tecnicamente, eram escravizadas Declarou a BBC o professor de história Alan Mikhail, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos As mulheres mantiveram considerável influência no jogo do poder político em um dos maiores impérios conhecidos pela humanidade Muitas delas conseguiram as façanhas de não desaparecerem nos harens e não se tornarem simples objetos sexuais Ou meras provedoras de filhos dos sultões Escreveu Hebru Boyar no livro Ottoman Women in Public Space As mulheres otomanas no espaço público, em tradução literal Elas tiveram um papel político visível em diferentes níveis, acrescentou Embora o amor estivesse presente nos casamentos de alguns príncipes e sultões do Império Otomano Houve também uniões motivadas por razões políticas e estratégicas Para formar alianças, por exemplo, eram escolhidas como esposas as filhas de outros líderes da região Segundo declarou Hebru Boyar, que é professora do Departamento de Relações Internacionais Da Universidade Técnica do Oriente Médio, na Turquia Mas havia uma tendência importante Os sultões preferiam ter seus filhos, os príncipes, os futuros sultões Com suas concubinas e não com suas esposas Disse Alan Mikael Quando os sultões queriam procriar, eles iam até o harem e escolhiam uma mulher escravizada Desta forma, as mulheres livres, que tinham certa vantagem política Por pertencerem a uma determinada família Por ser filha de um líder de um principado, por exemplo Ficavam de lado Explicou Hebru Boyar Os sultões preferiam, como mães de seus herdeiros Mulheres sem conexões Além disso, na lei islâmica Os filhos são legítimos Independentemente de nascerem dentro ou fora do casamento E esta prática trazia implicações importantes Se você tinha um filho com sua esposa E outro com uma concubina Os dois tinham os mesmos direitos legais para subir ao trono Segundo Hebru Boyar Então, os sultões tinham essas concubinas com as quais eles procriavam Sem se preocuparem em precisar se casar com elas Acrescentou A lei permitia que eles tivessem até quatro esposas e diversas concubinas O Império Otomano durou entre os séculos XIV e início do século XX E teve seu auge no século XVI Quando controlou partes do Sudeste Europeu, Oeste da Ásia e Norte da África Com as conquistas otomanas e outros métodos de captura Muitas mulheres eram levadas à força para Constantinopla Hoje, Istambul, a capital do Império Otomano Durante o período clássico do Império Alain Mikhail afirma que muitas dessas mulheres Vinham do Sul e do Leste da Europa Por exemplo, do território que forma hoje a Romênia e a Ucrânia Além do Sul da Rússia e da região do Mar Negro e do Cáucaso E uma vez no Harém, elas se tornavam legalmente propriedade do sultão Que tinha o direito de manter relações sexuais com elas Afirma o professor Mas o que tornava uma concubina poderosa Era ter um filho Especialmente se fosse menino Era importante ter diversos meninos herdeiros Já que muitas crianças morriam ainda com muito pouca idade Por diversas complicações de saúde E também porque ao chegar a certa idade Segundo Alain Mikhail O príncipe era enviado para o campo de batalha Onde corria o risco de morrer A dinastia otomana era hereditária E se não houvesse filhos meninos, ela acabava Explica ele Mãe e filho viviam no Harém E de certa maneira formavam uma equipe Segundo o professor Na rivalidade para ser o sucessor do sultão As mães se tornavam fundamentais Porque tentavam posicionar seus filhos Para que tivessem sucesso Qual filho será o favorecido pelo pai? Qual receberá a melhor educação? Qual irá atingir uma posição importante No império quando crescer? Estas eram as questões da época Segundo Alain Mikhail Desta forma surgia uma espécie de competição Não só entre os herdeiros Mas também entre suas mães Quando cresciam Em algum momento entre os 10 e 15 anos de idade Os filhos para comprovar Que mereciam suceder o pai Eram enviados para ocupar posições De liderança no império Eles podiam, por exemplo Ser encarregados de governar Uma cidade pequena Alain Mikhail explica que Quando um filho do sultão partia Ele levava sua mãe E um pequeno secto De tutores e assessores Sabemos que um menino De 11, 12 ou 13 anos Que é nomeado governador de uma cidade Não estará preparado Para assumir esta responsabilidade Por isso fica claro Que as mães passam a desempenhar Um papel muito importante Na administração desses vilarejos e cidades Explica o professor Oficialmente o governador da cidade Era o príncipe Mas a realidade era diferente Como constataram os historiadores Por meio de documentos Registros judiciais e cartas A mãe fazia boa parte Do trabalho de administração Mas o grande prêmio Estava na capital do império É claro que se seu filho Se tornar sultão A sua posição dentro da família muda Você é a mãe imperial Você se torna uma figura Exaltada dentro da dinastia Explica o professor Essa é uma posição muito poderosa E em diferentes momentos Da história otomana As mães exerceram muito poder no palácio Em mais de 600 anos De história otomana Quase todas as mães dos sultões Tecnicamente Foram escravizadas E suas origens Geralmente não estavam No império otomano Elas provavelmente Nasceram cristãs E depois Quando entraram no Harém Se converteram ao Islã Uma das principais Atrações turísticas De Istambul Na Turquia É o Palácio Topkapi Que foi o centro Administrativo E residência Da corte imperial Otomana Entre por volta De 1478 E 1856 Quando você entra No palácio Observa que o Harém Fica exatamente Ao lado dos escritórios De governo Do império otomano Diz Alain Mikhail Assim as mulheres Estavam no centro do poder Muito perto do sultão De seus assessores E do grão vizir Que era o principal Cargo político Do império Equivalente Em termos atuais Ao de primeiro ministro Sem dúvida Elas conseguiam Se envolver Simplesmente Observando O governo Em ação E assim surgiu O que Alain Mikhail Chama de uma espécie De sobrevivência Do mais adaptado A mãe Que fosse capaz De aprender Mais rápido E transmitir O aprendizado Ao seu filho Teria uma vantagem Nesse mundo O Harém Se tornava então Um espaço De formação Multidisciplinar Para os futuros Sultões Como relata O pesquisador No livro God's Shadow A Sombra de Deus Em tradução literal Uma biografia Do sultão Selim I Que viveu Entre 1470 E 1520 O Harém O Harém Frequente objeto De fantasia E mito Mais opulento E mais bem equipado Do que qualquer coisa Que um plebeu Poderia ter imaginado Funcionava na verdade Mais como uma escola Do que como um serralho A parte da casa Muçulmana Onde vivem As mulheres Escreveu O acadêmico De fato Ele conta Que os três candidatos Mais fortes Para suceder O sultão Bajazeto II Eram filhos De concubinas Todos receberam O mesmo tipo De educação No Harém Idiomas Filosofia Religião E artes militares Selim I Foi o escolhido E seu reinado Foi marcado Pela enorme expansão Territorial Do império otomano No processo De sucessão Os irmãos Se tornavam Oponentes Alguns até inimigos É possível Que eles não tivessem Tido relações Muito próximas Já que embora Fossem filhos Do mesmo pai Seriam sempre adversários Até quando eram Crianças No Harém Eles eram treinados Para serem concorrentes Ao trono Disse o professor Anos depois Na adolescência Os meios irmãos Eram enviados Para cidades diferentes O que reduzia Ainda mais A possibilidade De que eles chegassem A estabelecer Uma relação próxima Quando um dos filhos Recebia o direito Ao trono Era comum Especialmente Nos primeiros Períodos do império Que seus rivais Fossem eliminados Nesse caso Eram seus irmãos Por parte de pai Conta Micael Selim I Por exemplo Matou dois De seus irmãos Pouco depois De assumir o trono No sangrento mundo Da sucessão otomana Os príncipes Se enfrentavam E por isso Precisavam De um secto De apoio Primeiro para Protegê-los E depois Para ajudá-los Nas manobras Até o trono As mães Dos príncipes Foram as principais Estrategistas Dessas políticas Imperiais Os incentivos Para uma mãe Eram claros Se seu príncipe Triunfasse Ela também Triunfaria Explicou O professor Alan Micael Em entrevista Ao centro Macmillan Da universidade De Yale Ele explica No seu livro Que embora O filho mais velho Normalmente Herdasse O trono Do pai Tecnicamente Qualquer homem Descendente De Osman O primeiro Sultão Do império Otomano Teria direito Por isso A maioria Das sucessões De sultões Implicava Em derramamento De sangue É claro Que nenhuma mãe De um príncipe Queria ter um filho morto Nem perder o prestígio E a fortuna Trazidos pelo trono Quando entrava No coração Do sultão Entravam No poder político Diz a professora Hebru Boyar Sobre as concubinas Que se tornavam Favoritas do sultão Um exemplo É Rochelana De origem Ucraniana Ela ganhou O amor Do sultão Solimão O Magnífico E passou a história Como a grande Imperatriz Oriental Depois de sequestrada Escravizada E vendida Em Istambul Rochelana Chegou ao harem De Solimão Ainda adolescente Ela se tornou A favorita Do sultão Depois sua esposa E mãe De diversos Dos seus filhos Solimão Reinou Entre 1520 E 1566 Mas havia um detalhe Ele já tinha Um filho Com outra mulher Mustafá Forte candidato Para ser o sucessor Como mãe Rochelana Se torna uma mulher Forte e muito competitiva Explica a pesquisadora Tendo na mão O melhor dos ativos A devoção de Solimão Ela garante Que um dos seus filhos Seja o próximo sultão Rochelana Convenceu Solimão De que Mustafá Conspirava Para derrubá-lo E o sultão Mandou matá-lo Por traição E assim Selim II Um dos filhos Do sultão Com Rochelana Assumiu o trono Desde meados Do século XVI Até quase meados Do século XVII Existe visibilidade De figuras políticas Femininas No palácio De mulheres Que haviam começado Escravizadas Explica Hebru Boyar Mas é preciso Levar em conta Que esse tipo De escravidão Não é como A que entendemos No ocidente Nem como A entendemos Na atualidade Segundo ela Embora as mulheres Do Harém Não fossem livres Algumas podiam Atingir o poder E ter riqueza Quando ouvimos A palavra escravo Acredito que a maioria Provavelmente pense No comércio Transatlântico Que ocorreu Da África Para as Américas Afirma Alame Caiu A escravidão No Império Otomano Era parecida Mas tinha diferenças Era diferente No sentido De que nem sempre Era hereditária Como aconteceu Nas Américas Nem se tratava De um status Para a vida toda Explica o professor Claro que essas mulheres Não eram livres Segundo ele Elas não tinham Outra opção Precisavam estar Sexualmente disponíveis Para o sultão Mas seus filhos Podiam nascer livres E o status delas Potencialmente Poderia melhorar Você ouviu a reportagem O papel das escravas E concubinas No sangrento mundo Da sucessão Do Império Otomano Publicada pela BBC News Brasil Em 6 de agosto De 2023 De 45 De 46 De 46